Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? O oi, oi da gente hoje foi baixinho, porque o nosso beijo, João Miguel, tá ali dormindo no carrinho. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente do que vocês estão acostumados, tá? Vai ser um vídeo conversando com vocês, abrindo o nosso coração, desabafando mesmo. Vai ser um vídeo de desabafo real mesmo, falando com vocês, tá? Daí, por que esse vídeo? Eu tô gravando esse vídeo pras pessoas que realmente nos acompanham, que realmente gostam da gente, que realmente torcem por a gente, tá? Porque eu sei que tem pessoas aqui que nos acompanham e não gostam da gente, não torcem pelo sucesso da gente. Mas em respeito aos meus inscritos, aos nossos seguidores que realmente gostam da gente, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Ultimamente a gente tem recebido vários comentários negativos, né, dizendo coisa com a gente, criticando a gente mesmo. João, eu vou pegar ele daqui a pouco e eu venho, gente. Pronto, João, voltou a dormir, gente, vamos lá. Em que eu parei, falando que as pessoas estavam falando, né, algumas coisas sobre a gente. A gente pensou muito em respeito a fazer esse vídeo, mas a gente decidiu fazer, tá? Às vezes dá até um desânimo, sabe, de estar lendo os comentários, de estar respondendo vocês. Mas em respeito às pessoas que a gente vê que realmente gostam da gente, a gente continua lendo, a gente continua respondendo. Deixando o coraçãozinho. Porque a gente fica muito feliz, gente, de ver o carinho que vocês realmente têm conosco. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho notado muito nos comentários e que realmente me machucou bastante, que é a Adai não gosta da sogra, Adai nem deixou a sogra pegar no João Miguel. Então, minha gente, quem realmente assistiu o vídeo, quem realmente assistiu, prestou atenção, vai reparar ou reparou que minha sogra, ao tocar no João Miguel, ela não queria tocar nele. Já fui eu que disse, não, Cida, toca, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela toca, ela não toca diretamente assim, né, amor? Ela toca assim. Ela toca assim, ó, com a mão assim. Por quê? Esse lado aqui da mão dela está melado de tinta que ela tinha pintado o cabelo e melou a mão. Então ela não queria tocar a mão diretamente no João Miguel. Porque como ele era recém-nascido, né, tinha acabado de chegar da maternidade, então tem que ter todo um cuidado. Ela só tocou porque eu insisti. Dê a benção a ela, Dê. Dê a benção a ela, a sua mão, a vovó. Vê esse vovó. Pegamos isso, não pode pegar. Deus que abençoe. Eu acho besteira. Ficou com a mamãe? Não, a mãe tá sequinha. Não se preocupe, não. Então, essas pessoas que realmente não assistiu, provavelmente deve ter acelerado o vídeo, então não prestou atenção, depois volte a assistir o vídeo que você vai reparar que a mão dela tá melada de tinta, tá? Inclusive, ela pintou o cabelo já pra vir pra cá visitar o João Miguel. Ela veio toda feliz, né, pintou o cabelo, tá? E se eu for pintar o cabelo pra visitar meu neto, toda feliz. Pra ficar toda bonitinha pra aparecer no vídeo, aí vem pessoas e comenta esse tipo de comentário. Minha gente do céu, vocês não têm ideia do quanto esses comentários machucam, sabe, as pessoas. Ainda bem que ela não sabe ler. Porque imagina se ela pegasse um celular e visse esse tipo de comentário, sabe? É por isso que eu digo. Às vezes, muitas pessoas da família não gostam de aparecer já pra evitar esse tipo de comentário. Minha sogra veio com todo amor e carinho louca pra conhecer o neto e deparar com esses comentários. Ela não tocou no bebê, não quis pegar o bebê no braço por conta que estava com a mão melada de tinta, tá? Espero ter esclarecido isso, porque o pessoal já tava dizendo nos comentários que eu não deixei ela tocar no bebê, que eu só queria que minha mãe segurasse o bebê, que isso e aquilo. Quando não sabe nem o real motivo, sabe? E outra, minha sogra é totalmente diferente da minha mãe, né? Isso. Muita gente fica criticando, dizendo, ah, a mãe da Day fala, mas a Day não deixa nem a sogra falar. Minha gente, eu acho que essas pessoas que estão comentando isso devem ser pessoas novatas, que não nos acompanham, que não conhecem nossa família, porque quem nos acompanha sabe que minha sogra, ela é quieta. A única conversa dela é, com certeza. Toda vez que eu falo, se der isso e se isso, ela diz, com certeza, né amor? Inclusive, eu puxei a ela, né? Tá bem, fala um pouco. E ela puxou a mãe dela, que fala aqui só, as duas. Inclusive, teve até escrita já, que comentou, Day, antes de sua sogra abrir a boca, a gente já sabe a resposta dela. É, com certeza, porque minha sogra, minha gente, ela é mais na dela, ela é quieta, ela não é de falar. Ela não gosta desse mundo da internet, desse negócio de gravar. Ela não gosta. Ela grava porque é pra agradar a gente, entendeu? Mas ela não é igual a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extrovertida, é alegre. Eu puxei a ela, eu falo muito, porque eu puxei a minha mãe. Mozão, ele veio se soltar um tempo desse. Se vocês, realmente, as pessoas que nos acompanham sabem que no começo, Mozão mal falava, Mozão mal abria a boca, ele veio se soltar esse tempo, sabe? Agora, mas antes, Mozão não falava nada, era só, é, é, era só isso que ele falava. Agora que ele se soltou mais um pouco, né? E tem mais que se soltar mais ainda. É, é assim que a gente vai aprendendo. Então, às vezes, eu evito estar mostrando pessoas por conta disso, desse tipo de comentário, desse tipo de ataque, as pessoas estavam querendo dizer que eu não gosto da minha sogra, que a minha sogra não gosta de mim. Olha só, de onde vocês estão tirando isso, pelo amor de Deus? Eu e minha sogra, graças a Deus, a gente se dá super bem. Ela me tem como uma filha, eu tenho ela como uma mãe, não tenho o que reclamar. Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra maravilhosa. Inclusive, muita gente tá me perguntando, ah, dai, por que só aparece a mãe do Mozão? Por que outras pessoas não aparecem? Gente, o Mozão é filho único, ele não tem irmão, ele não conhece o pai dele, eu já comentei também sobre esse assunto. Então, quem nos acompanha sabe disso. Outra coisa, que tão, não sei de onde tiraram. Adai, por que você tá escondendo seu carro? Por que você não mostra seu carro? Minha gente, pelo amor de Deus. De onde vocês estão tirando isso? A gente nem garagem tem. A nossa casa nem é murada, nem garagem tem. A moto da gente já fica dentro de casa, quem nos acompanha sabe. A gente tá botando um carro aonde? Em cima do telhado? Ou dentro de casa? Minha gente do céu, pelo amor de Deus, a gente não tem carro. Quando a gente tiver o nosso carrinho, vocês podem ter certeza que a gente vai ser o primeiro a trazer aqui, porque vai ser uma conquista. A gente fica feliz em mostrar um alfinete. Quando a gente conquista, né amor? Imagina uma conquista desse tamanho. E quando a gente tiver, vai ficar mais fácil pra gente viajar, mostrar novos conteúdos pra vocês, passear. E agora com o João Miguel, a gente... Ah, é que vai ser melhor ainda, né amor? A gente tá querendo viajar pra ônibus. Pra Juazeiro. Isso, não pode. Infelizmente, a gente não pode, porque a gente não tem um carrinho, sabe? Queria muito, gente, ter um carrinho pra poder a gente passear. Mas vocês sabem que carro não é barato. Um carro hoje em dia tá caríssimo. Não só o carro, né? Mas também pra manter, porque um seguro não é barato. Um IPVA. Um IPVA não é barato. Fora a manutenção dele. Fora a manutenção. Então, não sei de onde o pessoal tá tirando isso, né? Mas... Deus proverá. Deus proverá, né? Que essas pessoas que falem isso, que o anjo diga amém e que mande pra nós. Então, é isso, tá? Espero ter esclarecido. Outra coisa também que muita gente tava me perguntando. Dai, por que quando sua mãe vai pra aí, ela dorme no seu quarto? Gente, não é só minha mãe, tá? Minha sogra também, quando vem pra cá, ela dorme no quarto. Porque o nosso quarto tem ar-condicionado, tá bom? E minha sogra, quando vem pra cá, ela só vem dia de domingo. Minha mãe, quando vem, ela vem pra passar semanas com a gente. Três dias, quatro dias. Vai depender muito, né amor? Isso. Sua mãe é do interior. Minha mãe é daqui, só que ela trabalha a semana. Aí, ela só pode vir pra cá, pra casa dia de domingo, tá bom? Então, por isso que ela não aparece muito. Porque ela tem uma família, tá gente? Ela é casada, tá? Muita gente sempre nos pergunta, que não é o pai de mozão, tá? Muita gente também pergunta. Não é pai de mozão e nem é padrasto de mozão, porque também não criou. Ela tá morando com ele recente, tá? Então, ela não vem pra cá por conta... Pode falar, mãe. Sua mãe é viúva. Ah, aí ela não tem compromisso. Ela não tem compromisso com ninguém. Ela vem pra se divertir, tá gente? Porque lá no interior... Você sabe que no interior não tem negócio de praia, de shopping. Não tem essas coisas. Então, quando ela vem pra cá, ela vem pra se divertir, né? E agora ela vem pra ficar com o neto, que ela tá bestinha. É o primeiro neto dela. Não só dela, como da minha sogra, né? Então, minha mãe tá besta com isso. Isso é novidade pra ela. Ela tá feliz, sabe? Então, é isso. E minha mãe, quando vem pra cá, ela fica aqui. Por quê? Quem me acompanha já sabe. Quando eu digo me acompanha, gente, é porque são coisas que eu já falei, sabe? E quem realmente nos acompanha desde o comecinho sabe porque eu já falei. Então, vamos lá. Minha mãe tem graucoma, né? Quem conhece esse mundo sabe como que é. Graucoma é uma doença que, infelizmente, não tem cura. É uma doença que cega, tem tratamento, mas não tem cura, né amor? Isso. E não pode tá recebendo calor, não pode tá fazendo muito esforço, essas coisas. Não pode levar poeira, né? Então, minha mãe, ela não pode se esforçar, ela não pode levar poeira. Ela não pode tá em lugares quentes, lugares abafados. Porque senão o olho dela inframa, incha. E a pressão do olho pode subir. Se a pressão do olho dela subir constante, ela vai cegar, tá? É só pesquisarem aí que vocês vão ver que eu não tô mentindo, tá? É uma doença que, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento. Mas o médico já deixou bem claro pra ela que é uma doença que, a qualquer momento, ela tá boa e, a qualquer momento, ela pode cegar. E eu não gosto de falar sobre esse assunto porque eu me emociono. Mas, enfim, é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Respondi em respeito às pessoas que realmente gostam da gente, que torcem por a gente, que torcem pelo sucesso da gente. Sou muito grata a Deus por ter enviado pessoas maravilhosas, sabe? Pra nos assistir, pra nos acompanhar. Pessoas que realmente torcem por a gente. Tô muito feliz, né? Não vou mentir. Esses dias fiquei um pouquinho meio pra baixo, um pouquinho triste. Porque eu não sei de onde as pessoas tiram tanto ódio, sabe? Tanta raiva. As pessoas nem conhecem a gente, nunca viam a gente pessoalmente. E tem uma raiva, tem um ódio. Inventa coisa que não existe. Então, querendo ou não, isso machuca, sabe? Mas é isso, gente. E outra. Tem outras pessoas que ainda acreditam nesse tipo de mentira. Vocês acreditam nisso. E procuram saber se é verdade. Vocês acham que se a gente tivesse um carro, a gente tava pagando Uber. Gente, vocês não tem noção do quanto Uber é caro, viu? Porque quando a gente vai pro centro da cidade, a gente paga o quê? Em torno de 25, 30 reais. Só pra ir. Fora voltar. Aí eles vão botar 60 reais pra ir e voltar. Vocês acham que a gente vai tá gastando 60 reais de Uber, podendo botar de gasolina no carro da gente, se a gente tivesse? Pelo amor de Deus, minha gente. Eu acho que essas pessoas que inventam isso só podem ser criança. Eu acho que nem criança inventa isso. Porque tem criança que acompanha a gente também. Deve ser, minha gente. Porque pela fé de Deus, a gente não tem. Só se a gente estiver escondendo no telhado. Porque nem garagem tem. A nossa casa não é morada. Então, que se Deus quiser... E uma hora ou outra, se a gente tivesse, uma hora ou outra, uma pessoa ia ver, ia tirar uma foto e mostrar que realmente ia ter. E nunca aconteceu isso, porque a gente não tem. Eu fico besta. De onde as pessoas tiram essas coisas? Pelo amor de Deus. De verdade, eu fico besta. Mas, enfim, né? Deus vai... Deus proverá e a gente vai ter nosso carrinho. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Espero muito ter esclarecido. Ter tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Nada vai nos avalar. E outra coisa. Quero dizer pra vocês que não adianta você estar dizendo... Ah, Dai, porque você não deixa a sua sobra falar. Ah, Dai, deixa a sua sobra mais à vontade. Ela não fala nada. Gente, ela é do jeito dela. Eu não vou forçar ela a ser um personagem, não, tá? Ela vai ser o que ela é mesmo. Se ela quiser falar, ela vai falar. Se ela não quiser falar, ela não vai falar. Aqui não é teatro. Aqui não é novela. Aqui não é filme. Aqui é nossa vida real. A gente mostra o que a gente realmente é. As pessoas que nos acompanham gostam da gente pelo jeito da gente. E sempre foi assim, desde o começo. Sempre foi. Tem pessoas que ficam dizendo coisas simplesmente porque eu como carne com a mão. É simplesmente porque eu falo errado. E não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Em que mundo vocês estão? Que a gente tem que estar agradando o próximo. A gente tem que ser a gente. A gente tem que agradar a Deus. E outra. Nunca julguem o próximo sem saber o que realmente é. Porque muita gente tava me julgando. Dizendo que eu não gostava da minha sobra. Que minha sobra não gostava de mim. Quando é ao contrário. A gente se dá super bem. Tá? Não tem do que reclamar. Eu agradeço muito a Deus por ter me enviado uma sobra boa. É mais fácil eu ser estressada. Eu dizer alguma coisa com ela do que ela dizer comigo. O pessoal tava dizendo que ela não se dava bem. Que ela não gostava de mim. Gente, pelo amor de Deus. Parem com isso. Tá bom? Isso é falso testemunho. É um dos mandamentos, né? É. Não pode estar mentindo não. Então é isso, tá gente? A gente se dá super bem. Ela gosta de mim. Eu gosto dela. Por ela, ela tava sempre aqui. É. Porque infelizmente não dá mesmo. Inclusive esses dias ela veio. Foi porque eu não gravei. Porque às vezes quando ela vem pra cá. A gente quer viver o momento com ela. Até porque ela não é de vir muito pra cá. Sabe? Porque ela tem a vida dela. Tem a rotina dela. Então quando ela vem a gente aproveita. Muitos vão sair pra comprar um galeto. Pra gente fazer um almocinho diferente. Sabe? A gente aproveita mesmo. Ela gosta de conversar com o filho. Até porque é o único filho dela. Então quando ela vem. Às vezes a gente aproveita mesmo. Aí de vez em quando é que eu gravo. Tá? E é isso. Né amor? É isso mesmo. Parar de falar. Porque senão fica uns 50 minutos. Só a gente falando. Porque eu falo. Viu? O mozão é mais calado. Mas eu falo. Ela puxou a mãe dela. E eu puxei a minha. Mas você ainda falou mais que sua mãe. Mas no começo eu não falei mais quase nada não. É isso mesmo. Então é isso gente. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus nos permitiu. Tchau. 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 Tchau.